Olha o que a gente vai ensinar vocês a fazerem hoje! Que legal! Essa experiência! Oi, pessoal! O que a gente vai fazer hoje? Uma experiência? E o que precisa para fazer a experiência? Florante, leite e detergente. Vamos mostrar como que faz? A gente pegou aqui um prato e a gente vai colocar aqui o leite. Vamos lá! Azul, amarelo e rosa. Agora nós vamos pingar no leite o corante. Mas antes de pingar tem que deixar o que? Deixa aí o seu like para ajudar a gente a continuar fazendo os nossos vídeos. Errou! Eu coloquei o leite, você vai colocar o corante. Qual é a cor do corante? Azul. Qual é o próximo? O laranja. Qual é a próxima cor? Rosa. Pingou aqui no leite O corante azul. O corante azul, rosa e o laranja. Agora o Felipe vai colocar detergente. Olha o que vai acontecer. Detergente. Uma gotinha de detergente. O que vai acontecer? Olha o que está acontecendo com as cores. Elas estão fazendo o que? Mexendo. Olha aí. Se colocar mais uma gotinha. Olha. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL